Música Green, green, let's go Green, green, let's go Green, green, let's go Green, green, let's go Então, vamos lá. E aí Ele vai ver melhor todas as possibilidades de ser escolhente. Então, o caso de tudo isso é possível que este modelo da sua sua escolha. Mas, mesmo que este modelo da sua clave de câmera, É uma hora de câmeral. É uma hora de câmeral. Não é uma hora de câmeral. Mas o câmeral é uma hora de câmeral. Não é nada mais. Mas tudo bem mais, Então, vamos lá, vamos lá. Então, o que é o PC? A gente tem que ter um 790X3D e o SQ, o X速70 mini no motherboard no manual, o que é o que é? O que é o que é? O que é o DDR file no 7600. E o FILE é o FILE, o FILE é o FILE, o que é o que é o que é o que é? E aí É difícil, mas se você quiser fazer o jogo bem rápido. Os mudançados são disponíveis de cada um tempo. Acho que a evolução é o jogo de 36 mil reais. Calle o jogo de 100 mil reais. Estou etapa de baileiro. Está muito muito efeito, mas pra fazer isso é uma equipe cada um pouco. Não, porém, estes com um interruptor prazer de qualquer outra coisa, o outro tempo, é muito obrigado efeito. Mas, pra ver, anúnior aqui está o meu meio, O que é o que é o que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, quando o R$4070, não é da sua forma, não é? Então, o R$4070, não é? Não é? Mas o mesmo que o R$4070, não é? 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 Essa linha de bateria é a 4090 sentença, né? Puxa e a tarde, a recentemente Assetto Proco O verão com a base aqui essa linha de bateria às vezes. O GTE é gautas semelhanças na guerra. Bem que ele tem mais conceitinho de empresas que podem ser mais forte, né? Não é isso, mas eu vou fazer um jogo. Quando eu vou fazer um jogo, eu vou fazer um jogo. Então, eu vou fazer um jogo que não se acolhe. Mas não se acolhe, mas não se acolhe. Mas não se acolhe. Não se acolhe, mas não se acolhe. O que é isso? . 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 O que é isso? É 38 km? É isso aí? É isso aí? Então, não é? O que é isso? O que é isso? É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí, né? O que é isso? É 0.63度. É 0.63度. É 0.63度, é 0.63度. É 0.64度. É 0.60度. É 0.80度. É 0.80度. É 0.90度. Tão de 10 anos que eu vou ver com a roupa para esclarecer. R$109,00 é uma forma de vermelho. Aqui está muito difícil de vermelho. Aqui está com 100% de uso de uso de uso de uso de uso de uso de uso. 100% de uso 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 de uso. Vamos lá, vamos lá. E aí 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 Ah Amé Entãoじゃ Leonardo Então o celular Massa Ah, se levantou, o que está? E aí, o que está? E aí, o que está? Ah, o que está? O que está? O que está? O que está? Hoje em dia será um pouco de fs. Então vamos lá para o exercício. Olha, está funcionando! Não, 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 não. É isso aí. Então, eu lembro de fazer a ação de bateria de bateria. A espinha de bateria de bateria está ficando difícil de usar. Mas eu sou porque você não consegue usar a bateria de bateria. Não é me engrar, né, não dá. Assim chegando, que está terminando. É sim pra virar. Pelo menos. Viu de uma vez aqui. Seveu que vai trubando com o restante, Então, eu já estou pronta de carro para o carro. Então, eu estou pronta para o carro. Mas isso é muito bem. A gente tem um tempo de tempo de tempo, o clima é que se torna. O que você tem um tempo de tempo. O que eu estou comendo, Então, o que é isso? É isso aí, com certeza. Mas, não, há aqui. Então, por uma forma. Tem, um lugar que a gente tem aqui. Então, tem que ter o olho no meu dia. Tem que ter a coragem, mas assim, quando a gente tem que ter atorado. Tem que ter que ter atorado. Tem que ter atorado. Tem que ter atorado, mas não é. Não é isso, né? Por isso é grande, quando esseino está lá no final com um YouTube muito atraso, que eu não sei ter que atrasar. A gente aqui no YouTube vai ficar mais em nosso acompanhamento. Ok? Então eu estou empurrindo aqui, porque a gente que se empurra já era na parede, então eu juntou-tei a cada vez que ele estava nos entrando. Então eu tenho uma questão nova aflição, Um dia, eu acho que o que é que eu te conheço, eu acho que eu estou te conhecendo. Aqui eu estou apenas com seguração. Algumas são só vinculares, então eu tô no dia mais curtindo. É isso aí. Vamos lá. Bom dia não é mais fácil de ter aulas. Mas não é mais fácil de ter mais tempo. Mas por causa do tempo, não é mais fácil. Vamos lá. É isso aí. E aí O que é isso? O que é isso? É difícil. É difícil. O que é isso? 1 hora de treinar. Não posso conseguir. 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 Seis assim. E o que é isso? É difícil conseguir. Vamos lá. E aí Achei está O chico da steve aí na rua E aí Aqui também E aí 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 Vamos lá. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Ahahaha Ahaha Que triste Uh Uh Um 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?